Música Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o espírito, que espírito é esse? Diga eu bebo do espírito, da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Eu peço então que você se sente, que pegue a sua Bíblia e que abrem Apocalipse 3 e nós vamos ler do 15 ao 22. Apocalipse 3, 15 ao 22. Conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno. Não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquire riquezas, não preste de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Pobre e cego está nu. Dou-lhe ex-conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e castigo ou disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente ou zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me como meu pai, com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok. Amém então. Antes do Senhor ser exaltado, ele serviu. Não há como ser exaltado. Se não aprender a servir primeiro. Primeiro você serve. E então vem a honra. Sempre, primeiro terá que se submeter. E então será glorificado. Primeiro você se rende. E então Deus te levanta. Esta igreja. E quando falamos da igreja, não estamos falando de paredes. Estamos falando de pessoas. Eu sou a igreja do Senhor e você é a igreja do Senhor. Então, neste momento, você tem que entender e se vir como deve ser. Você é o templo do Espírito Santo. Então, você é a igreja do Senhor. E há algumas igrejas que estão na condição desta igreja que era de Laodiceia. Teoricamente, ser morno é melhor que frio. Mas, é um engano. Porque o morno se engana. O morno é o que vive enganado. O morno é o mais ou menos. Ele é sempre mais ou menos. Em tudo, mais ou menos. Ele é morno. Ele não é frio e ele não é quente. Ele não é nem uma coisa nem outra. Isso significa que ele está no meio. Ele é o meio-terno. Ele é o mais ou menos. Ele é o que vive enganado. A Bíblia diz várias vezes, não se engane e não se deixe enganar. O morno é o que vive enganado. A vida dele é se enganar. Ele se engana. Ele quer se convencer. que porque ele faz uma coisa, não precisa fazer o resto. Porque ele já se doou para uma parte, não precisa dar o todo. Ele se amole até um pouco, ele não se lança. Ele é mais ou menos. E a Bíblia tratou esses aqui como pessoas que corriam um risco tão grande porque o Senhor estava prestes a vomitá-los. Foi exatamente isso. E quando se fala de vomitar você há alguém, todo mundo aqui já deve ter vomitado pelo menos uma vez na vida. E a gente só vomita quando a coisa está feia aqui. Comida fez mal, você está mal. Algo te deu enjoo, náusea, nojo, ânsia. Algo está te enojando, você está com mal-estar. Então essa igreja estava causando mal-estar em Deus. Um mal-estar, uma indigestão. E o Senhor disse, eu estou pronto para vomitar vocês. Porque Deus não suporta mais ou menos. A Bíblia diz, não se pode servir a dois senhores. Elias disse ao povo no Monte Carmelo até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Vocês vão ter que decidir. Ou vocês vão ficar com Baal de vez ou vocês vão ficar com Deus. Mas nesse meio termo, ora busca Baal, ora busca Deus, ora busca Deus, ora busca Baal, não dá. E é assim que vive muita gente. Ora busca uma coisa, ora busca outra. Ora quer Deus, ora não quer. O morno é o que vive enganado. Eu diria a você que o maior sacrifício de Deus é habitar em nós. Ele é Deus e Ele é grande. Ele se submete a habitar num corpo que por mais que se esforça para fazer certo, peca. E eu vejo que muitos não sacrificam em nada para Deus habitar neles. Em nada. Deus sacrifica para estar em nós. Muitos não sacrificam para Deus habitar nele. Por mais que lute para fazer certo, eu falho. Para um Deus santo, grande, soberano, habitar em mim. E Ele se submete a isso. Mas quantos que não se submetem a nada a Deus? Ou ao que é conveniente, tolerável, suportável, possível, que dá, não sei. E assim, muitos vão tocando. Se enganando. Muitos têm vivido assim. Num puro engano. Deus até hoje não está no centro da vida. Não faz parte. Não assumiu. Não foi colocado no centro da vida da pessoa. Qualquer coisa pode ocupar o lugar dele. Era melhor que vocês fossem frio ou quente. Mas morno, eu estou pronta para vomitar. Porque o morno vive enganado. E vive mesmo. Porque aí ele continua dizendo aqui. Você diz, você vive se gabando. Você é rico. Você não precisa de nada. Porque algumas pessoas, elas são assim. Ela vive enganada. E ela vive se justificando. Não, mas eu faço isso. Não, eu não faço isso. Mas eu faço isso. Não, mas eu me dou para isso. Mas o Senhor não quer mais ou menos de você. Ele não quer que você dê uma parte e não dê o resto. Deus não trabalha assim. Ou você vai ser todo dele. Ou você não vai ser dele. Sabe, eu não sei onde é que tiraram a ideia. De que eu posso dar um pouquinho de mim para Deus. E tudo bem. Deus vai aceitar. E maravilha. Eu não sei de onde tiraram essa ideia. Aliás, eu posso até dizer que sei. Só pode ser da cabeça do diabo. Porque não pode ter saído de outra cabeça. Eu dou um pouquinho de mim. Tudo bem. Deus já fica feliz. Deus não é assim, minha gente. Deus não é assim. E você pode ter certeza que no dia do arrebatamento da igreja, você vai ficar bem comprovado. O que vai ter de cristão, o que vai ficar. Porque passou a vida inteira como morno dentro de igrejas. Está cheio de cristão morno dentro de igrejas. Que são capazes de sacrificar por um tanto de coisas. Sacrificam para o trabalho. Sacrificam para a profissão. Sacrificam para a carne. Mas não sacrificam em nada para Deus. Porque aparecem uma vez por semana na igreja. Acham que estão fazendo um vantajão. Mas eu vou domingo na igreja. Sabe, outro dia eu até fui na segunda. Não, não, acho que foi quarta. Eu fui. Acho, duas vezes eu apareci. Oh. Eu queria pensar, eu fico pensando se Deus nos tratasse assim. E dissesse para a pessoa, quando ela pedisse a ele vitória. E dissesse, não. Não posso te responder hoje. Hoje não é dia de eu te responder. Deixa eu ver que dia. Eu vou procurar na minha agenda para ver se eu consigo encaixar um tempinho. Para responder a você. Para te dar um livramento. Para te socorrer. Porque muitas pessoas vivem com uma canetinha. Como se ficasse assim. Deixa eu ver aqui. Acho que vai dar para eu encaixar Deus aqui. Ah, não, 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 não. Porque esse dia tem o aniversário da fulana. Não vai dar. E eu... Ah, não vai dar outro dia. Porque eu também tenho que ir no shopping. Eu tenho que comprar o presente. Vai ser num buffet. Chique, menina. Eu preciso... Ah, não vai... Essa semana não dá. Sinto muito, Deus. Não dá para eu ir na igreja. Porque eu lembrei que domingo vai ter um almoço lá na casa de não sei o que. Não vai dar. Algumas pessoas vivem assim. Não, mas eu sou cristão. Eu tenho uma Bíblia. Olha, eu posso até te comprovar que eu tenho uma Bíblia. E aí que eu até leio. Tem alguns desenhos aqui. Eu até fiz umas anotações. Sim, eu estou um tempão na igreja. O mordo vive enganado. Esse aqui disse... Eles diziam... O senhor disse que eles falavam assim... Estou rico. Eu adquiri riqueza ou prestigio de nada. O senhor disse para eles assim... Você não reconhece, porém, que é miserável? Você não reconhece que você é um miserável? Você é um digno de compaixão? Pobre, cedo, está nu? Porque algumas pessoas... Elas acham que justificando... Porque elas fizeram isso, aquilo ou até porque... Elas conseguiram uma vitória. Eu tenho uma vitória, sim. Eu agora estou bem, assim. Eu conquistei isso aqui. Eu conquistei aquilo, aquilo outro. Eu não preciso de mais nada. Está tudo bem comigo. Há coisas que as pessoas julgam, tratam como se fosse sinônimo... De agradar a Deus. Porque Deus deu aquilo a elas. Então eu estou agradando a Deus em tudo. Está tudo bem. Mas algumas pessoas não entendem... Que quando a vida espiritual está miserável, todo o resto é miserável. Não servem para nada. Pelo contrário, para condenação. Porque algumas pessoas, infelizmente... Muitas vitórias que elas receberam não têm servido para glorificar a Deus. Mas para elas crescerem de forma arrogante e se distanciarem de Deus. Exatamente isso. Não se enganem, minha gente. Porque você agora tem seu mega carro e apartamento. Ou você tem uma profissão. Você teve um aumento. Então isso significa que Deus está com você. Você pode até ter tudo isso. E isso está contribuindo só para a sua derrota. Bispo, mas eu não tenho que ter. Você tem que ter o melhor desta terra. Desde que isso... Não ocupe o lugar de Deus. Você pode ter as coisas. As coisas não podem ter você. Mas me desculpe a expressão. Algumas pessoas são tão estúpidas. Que qualquer coisa é capaz de possuir elas. Toma o controle da vida delas. Algumas pessoas agem como se elas não pudessem receber o melhor de Deus. Porque elas se apegam àquilo. Ao invés de se apegarem mais a Deus. E o Senhor falou, vocês são miseráveis. Você não vê que você é um miserável. Sabe por que o Senhor sabe? Porque ricos eles eram. Financeiramente, materialmente, eles eram. Mas espiritualmente, eles eram mornos. E o morno, o Senhor disse que por estarem na condição de morno, eles eram miseráveis. Cegos. Estavam nus. Dignos de compaixão. Porque eles estavam tão cegos. Que esse é o problema de ser morno. O morno é um cego. Precisa de colírio para ver. O morno é cego. O morno é miserável. O morno está nu. O morno é digno de compaixão. Pela sua estupidez. O morno é o mais ou menos. O morno se intitulou cristão, mas não tem obras de cristão. Não pratica o verdadeiro cristianismo. Ele é cristão. Porque ele crê em Cristo. Ele é evangélico. Porque ele participa de uma igreja. Porque ele tem uma Bíblia. Mas ele não tem comprometimento nenhum com Deus. O morno é vomitado porque ele vive enganado. Ele se engana. Ele gosta de viver enganado. O morno é o que se engana. Ele se engana. Porque ele quer se convencer. Que mais ou menos está bom demais. Que um pouquinho que ele der já está passado de bom. O morno não quer servir. Ele só quer ser exaltado. Mas primeiro você serve. Depois é elevado. Jesus primeiro serviu. Depois foi exaltado. O morno. Não para para ver. O que eu acabei de falar. Mas eu vou repetir. Porque alguns chegaram depois. E eu penso que precisa lembrar disso. Deus faz o sacrifício de habitar em nós. Mas muitos não estão dispostos a fazer nenhum sacrifício para Deus habitar neles. Nenhum. Eu sou um corpo que por mais que luto para fazer certo, peco. Mas Deus grande, forte, soberano, santo, habita em mim. Mas às vezes é tão difícil fazer. Abrir mão. Fazer um sacrifício. Negando a minha carne. Quantas pessoas que trocam o Senhor por causa de nada. Nada. Eu já falei isso muitas vezes. Tem gente que troca o Senhor por causa de um relacionamento que está fadado a dar errado. Tem gente que troca o Senhor por causa de um orgasmo que deve durar segundos. E daqui a pouco o que sobra é só vergonha, nojo, vazio. Porque quando Deus não está numa coisa. O que fica é um vazio, insuportável. Muitas pessoas trocam Deus por causa de um dinheiro ilícito. Trocam a Deus por causa de amizades vazias que não acrescentam em nada. Ah, porque se eu fizer isso, eu vou perder os amigos, peca e fico com Deus. Ah, porque se eu disser não ao meu namorado, ou a minha namorada, ou meu sei lá quem. Ele vai me deixar, que ele te deixe. Que ela te deixe. Mas que você nunca perca o seu relacionamento com Deus. Porque guarde uma coisa com você aí. Guarde aí, guarde isso aí. Para quem vai buscar a gente no lugar errado. A primeira prova de que uma pessoa será bênção na tua vida é se ela quiser Deus. Se ela quiser Deus, é a obra de Deus. Se ela disser não para Deus, para a obra de Deus, ela vai ser um problema, uma maldição na sua vida. Se você não, uma pessoa não se achegar a Deus, enquanto ela tem motivação para isso, quando ela não tiver mais nenhuma motivação, você pode esquecer. Depois que estiver casada, acostumado, é aí que ela não vem mesmo. E vai te dar um problema danado, lascado. Estupidez, pensa assim. Bíncipe, eu quero ser feliz. Você vai ser feliz se Deus estiver no controle da tua vida. Se Deus não estiver no controle da tua vida, você vai ser muito infeliz. Não tem infelicidade se Deus não estiver no centro. Se Deus não estiver numa coisa, aquilo está fadado, dá errado. Gente, isso aqui, eu não tirei isso da minha cabeça. Conheça a palavra, conheça a Bíblia e veja se alguma coisa dá certo ou deu certo. Quando a pessoa tirou Deus do centro, da vontade, saiu da vontade dele. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De forma alguma. Primeira coisa que você vai descobrir numa pessoa, se ela será bênção na tua vida, é se ela for confiável. E sabe como é que você descobre uma pessoa confiável? Quando ela teme a Deus acima de tudo. Se ela temer a Deus, você pode confiar nela. Porque essa história de que uma pessoa vai ser leal a você, se ela não é leal a Deus, ela vai ser a você? Conversa. Se uma pessoa não tem temor a Deus, você está achando que ela vai ter temor. Se ela não tem temor de Deus, ela vai ter temor de você. Se ela não tem temor de ir contra o soberano, que tem poder de matar e dar a vida. De abater e levantar, ela vai ter temor de você. Ela vai ter temor. Se ela pisa na bola com Deus, ela não vai pisar com você. Primeira coisa, você quer saber se alguém vai ser bênção na sua vida? Observe se há temor de Deus, porque se não tiver temor de Deus, esqueça. A Bíblia em todo o tempo fala a respeito do ímpio. No Salmo 1 diz, não se assente a roda dos escarnecedores. Não busque conselho de ímpio. O fim do ímpio é trágico. E não é porque uma pessoa está dentro da igreja, que ela deixou de ser ímpio, porque às vezes ela é pior do que ímpio, do que aquele... Ela se intitula justa, mas ela age pior do que ímpio. Na arrogância, na soberba, na indisciplina, na falta de temor a Deus. Você, eu tenho contra você, você não é frio e nem é quente. Era melhor, o senhor falando, melhor você fosse frio ou fosse quente. Aí alguém para e pensa assim, não, mas ser mono não é melhor do que frio? Teoricamente é, mas não é não. Porque o mono, o mono é o mais ou menos. O mono é o que se engana. O mono é o que está vivendo enganado. Ele mesmo está se enganando. Ele se convence de coisas que não são verdades. Ele vive uma fé que não condiz com os ensinamentos bíblicos. Ele quer se convencer que ele vai servir a Deus do modo dele, da maneira que ele quer. E aquilo vai fluir, minha gente. Meia, mais ou menos, não funciona em nada. Ninguém quer um marido mais ou menos, uma mulher mais ou menos, um pai mais ou menos, uma mãe mais ou menos, um filho mais ou menos, um patrão mais ou menos, um funcionário mais ou menos. Alguém quer contratar um funcionário mais ou menos? Não, eu quero, eu adoro um funcionário mais ou menos, sabe? Aquele preguiçoso que só vai empurrado, faz só o que dá na cabeça, o que ele quer fazer, a hora que ele quer. Mas ele é funcionário. Ele não quer serviço, ele quer emprego. Adoro contratar gente assim. Tem gente que com Deus ele é assim, ele não quer Deus, ele quer bênção. Ele não quer relacionamento com Deus, ele só quer bênção. É provado todo dia, minha gente. Eu, eu, tem dia que eu olho assim, eu falo, Deus me dê força. Falo de verdade. Há dias que eu, que eu, que eu, que eu não tô com a minha paciência lá, no melhor, nos meus melhores dias, porque eu olho assim e falo, como é que pode uma pessoa viver de campanha? Como é que pode uma pessoa que busca a Deus pela bênção e quando para ele não quer nem saber de Deus? Como é que pode? É onde eu falo pra você, que eu prego o evangelho por propósito. Eu prego por propósito. Porque eu não sou uma pessoa de natureza tolerante por um monte de coisas. Eu olho algumas coisas e eu falo assim, isso aí é brincadeira, isso aí é o fim do mundo. Mas como é que pode? Quantas pessoas, você vê a Deus mudar a vida dele radicalmente? E a pessoa arruma desculpa pelas mais diversas situações, tem gente que não é à toa, que a vida, há coisas que ficam ali retidas e não há meio daquilo mudar, daquilo deslanchar, porque é o freio que Deus coloca. Porque não muda dentro, a cabeça, não abre, não há uma conversão a Deus. Não há. A pessoa quer servir a Deus ao modo dela. E é assim, você quer a Deus? Se quiser, beijo, se não quiser. Não, não é assim não. Não é assim não. Você pode ter certeza que não é assim, estude a Bíblia. O morno não prevalece, o mais ou menos não prevalece. O senhor chamou o morno de miserável, digno de compaixão, cego, nu. Falou, você precisa comprar ouro provado no fogo. Você precisa passar pelo fogo. Você não foi queimado. Você precisa comprar roupas novas para tampar a tua nudez. Eu leio aqui para você. Tem gente que precisa passar pelo fogo. Há pessoas que precisam comprar urgente roupa branca. O que a Bíblia diz aqui, o que o senhor falou, quem falou foi o senhor. Compre roupas brancas e vista. Isso significa se vista de Jesus enquanto você tem oportunidade. O senhor diz para tampar a sua nudez. Por quê? Porque muitos estão nus espiritualmente. Nus espiritualmente. Nus estão pelados espiritualmente. O senhor diz para esconder a sua vergonhosa nudez. Está com tudo de fora espiritualmente. Não tem nada coberto. Está descoberto espiritualmente. Descoberto. Compre colírio para ungir seus olhos, para você poder enxergar. Não é à toa que eu oro em toda a oração que eu faço e eu peço para o senhor colírio. Por quê? Porque esse colírio significa aquilo que clareia a visão, que dá nitidez. Que te dá visão mesmo. E você sai do engano. Porque tem gente que está cego, está no engano. Está caminhando a passos largos para o abismo. E Deus está lutando para impedir, mas a pessoa não para para ver. Eu disciplino, repreendo e disciplino aquele que amo. Essa é outra coisa maravilhosa. Quando Deus está repreendendo e disciplinando, Ele está dizendo, eu te amo. Dura quando Ele para, Ele abandona. E deixa para lá. Como diz a Bíblia, ainda que clamem, eu não ouvirei. O senhor falou isso para Israel. Ainda que vocês clame a mim, eu não vou ouvir vocês. E Ele não quis dizer que Ele não ouvia porque Ele era surdo. Ele estava dizendo que Ele não ia atender. Por causa daquilo que estavam fazendo. Eu estou a porta batendo. Você sabe que quem bate é quem está do lado de fora. Se você não abrir, como é que vai entrar? Se você não abre a porta, como é que o senhor entra? Algumas pessoas podem até dizer, não, eu já abri para o senhor. Será? Será que Deus pode entrar mesmo em todas as áreas da sua vida? Será que Ele tem podido entrar em todas as áreas da sua vida? Ou será que você abriu as portas que foram convenientes? Ou que você achou que era possível, que dava? E não abriu todas. Porque eu creio que algumas pessoas ainda não abriram todas as portas para o senhor entrar. Deus não está em tudo na vida dele. Ele não colocou Deus em tudo na vida dele. Ele não se lançou em Deus por inteiro. E o senhor falou, eu estou batendo na porta. Me deixa entrar. Se você deixar, se você abrir a porta, eu entro. Mas se você não abrir, eu não vou entrar. Se você abrir a porta, eu entro, cheio com você. Ou seja, eu te abençoo. Mas se você não abrir, eu não entro. Ninguém. Se você falar, tem gente que vive mais ou menos em tudo. Ele é mais ou menos com Deus. Ele é mais ou menos na vida profissional dele. Ele é mais ou menos na vida. Pergunta se alguém quer conviver com mais ou menos. Com morno, com uma pessoa morna, apática. Porque o morno significa o descompromissado. Aquele que não é comprometido. É bom demais quando você lida com gente comprometida. Você encontra pessoas comprometidas. Isso é bom demais. Você sabe que com aquele você pode contar. Agora tem gente que você já sabe que com ele você não pode contar. Você já sabe. Num relacionamento. Qualquer um aqui, se eu perguntar para os outros, para as mulheres. Você quer um marido mais ou menos? Um morno? Você quer uma mulher mais ou menos uma morna? Você vai dizer, claro que não. Eu não. Por quê? Porque sabe que isso não funciona. Isso não preenche. O que você busca? Você busca alguém comprometido com você. Alguém que se doou para você por inteiro. Não mais ou menos. É muito bom quando você tem alguém que se doou para você. Posso contar com essa pessoa. Ela está comigo. Ela está comigo. Deus estava deixando bem claro. A igreja de Laodicea, Deus não podia. Eles não estavam com Deus. Aparentemente, parecia que estavam, mas não estavam. Estavam no que era conveniente. O morno não se esqueça disso. O morno não se esqueça disso. É o que se engana. É o que vive se enganando. Se enganando que é cristão. Se enganando. Que já deu bastante. E vive arrumando discos. Não, mas eu estou bem com Deus. Não, eu tenho tudo. Não tenho falta de nada. Não, estou bem com Deus. Não, Deus sabe da minha fé. Não, Deus me entende. Não, Deus sabe de Deus conhece meu coração morno. Isso é frase de morno. Eu não conheço um morno que não adora usar essa frase. Deus conhece o meu coração. Filho, a fé sem obras é morta. Você pode falar um monte de blá, blá, blá. Se não tiver obras. Deus conhece bem o coração de todo mundo. E se você não prova com obras. As suas obras. É a prova. Do que está dentro de você. Quando você é. O que você faz. Ou o que você não faz. É a representação da sua fé. O que representa a fé. Nossas obras. Quando você dizima. Você está dizendo o que? O que que. Quando você entrega seu dízimo. É a prova. É a representação da sua fé. Quando você diz. Deus conhece meu coração. Não estou pronto para dizimar. É a representação da sua fé. Ou seja. A sua fé incrédula. Você tem assiduidade. Você busca a Deus com assiduidade. É a representação da sua fé. Quando a gente se dedica a uma coisa. É a prova daquilo que realmente você. Está sentindo. Que está dentro de você. Agora palavras ao vento. Palavras por palavras. Palavras. Eu amo a Deus. Eu amo. Eu amo. E a prova disso. Cadê a prova? Cadê a representação disso através das obras? Onde é que estão? Cadê a prova disso? Não tem. Muitos não tem. De jeito nenhum. Mas ninguém pode olhar e ignorar. Dizer. Não. Eu não sabia. Eu isso aqui. Sabe tudo. Pelo menos aqui. Aqui nessa igreja. Não tem como alguém dizer. Isso aqui. Isso eu não sei. Sabe. Sabe tudo. Sabe tudinho. E se disser que não ouviu. Tem como ouvir de novo. E se cochilou. Aí é o problema. Aí é o problema. A pessoa teve oportunidade. Se manter acesa. Atenta. E pegar. Deus nos dá oportunidade. E nenhuma desculpa é aceitada. Você pode procurar dentro da palavra de Deus. Todos que se justificaram. Após fazerem diferente do que Deus mandou fazer. Não foram ouvidos. Tanto faz para Deus. Está provado que Deus não aceita justificativas. Tem várias. Eu posso te apresentar vários. O primeiro. Adão e Eva. Não foram aceitas as desculpas. Posso te lembrar de Saúl. Não foram aceitas as desculpas. E poderia apresentar outros. Ananias e Safira. Mentiram. Chegaram a me pagar com a vida. Então não tem. Não adianta a pessoa querer se esquivar. Tem muita gente na condição de morno. E morno não foi. A bispa fala. A bispa não. A Bíblia. Diz. E quem falou isso aqui foi o Senhor. Que o morno ele vomita. Que era melhor que o sujeito fosse frio ou quente. Melhor frio do que morno. Ou seja, não é nada. Já está até do jeito dele mesmo. Do que ele viver se enganando. Que ele é uma coisa que ele não é. Que ele é um cristão. Porque ele se diz um cristão. Porque ele crê em Jesus. Mas ele não pratica o cristianismo. E não existe cristianismo sem sacrifício. Se você não é capaz de sacrificar essa carne. Não diga que está praticando o cristianismo. Esqueça. O verdadeiro cristianismo tem sacrifício. Se não tem sacrifício no cristianismo que você diz que pratica. Então você não está praticando o verdadeiro cristianismo. Porque ele requer sacrifício. Quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E depois siga-me. Pega a sua cruz e me siga-me. Negar nós mesmos. É em extremo difícil e desafiador. Mas a prova da sua fé. Quando você é capaz de dizer não para você. Não para suas vontades. Não para suas ideias. Não para aquilo que está na sua cabeça. E adere, abraça. Agasalhe o entendimento de Deus na sua vida. Se não faz isso. Não pode ser. Tem muita condição de morno. E o morno foi tratado de miserável. Digno de compaixão. De tão pobre miserável. Pobre foi tratado de pobre também. Porque ele estava dizendo. Eu sou rico. Não tenho falta de nada. Você está olhando para coisas que você pode pegar. É o que o senhor estava falando. Você pode até ter muito dinheiro. Ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro. Mas você espiritualmente. Você é um pobre. Você é um miserável. Você está cego. Você está nu. Quando a vida espiritual de uma pessoa está em decadência. Ela está na condição de morno. E o morno é miserável. É pobre. É cego. E é nu. Precisa comprar ouro. Ouro que passou pelo fogo. Precisa passar pelo fogo. Para ser purificado. Precisa comprar roupas brancas. Precisa comprar colírio. Você vê que tem que haver uma mudança total. Quando se fala do ouro passado pelo fogo. Está falando de purificação. Roupa branca. É você se vestir de Deus e não do mundo. Colírio é abertura de mente. De visão. Coloque-se em pé por gentileza. Mão no coração. A palavra já diz ser tudo. Então. Cabe a gente ter. Prazer em dar lugar. A esse entendimento. Prazer. Em dar vazão. Ao entendimento da palavra do Senhor. Eu te convido a dar espaço ao Espírito Santo. A falar com Ele. A invocar o nome dEle. Pra que Ele venha sobre você e te ajude. Ajude em todos nós. Mas cada um sabe do que precisa de Deus. Enche o meu coração de Ti. Jesus. Jesus. Tu és o meu valor. És meu salvador. Meu maior amor. Só a verdade liberta. Enquanto uma pessoa não é capaz de encarar a verdade sobre ela mesma. Sobre a condição espiritual dela. Sobre o estado dela. Não há possibilidade de avanço. Exaltar o Teu nome. Ou melhor dizendo. Não há esperança. Deus. E ser santo como és. Ser puro como és. Te amar como me amou. Pois naquela cruz. Pois naquela cruz se entregou. Por mim. Me convém diminuir. Pra que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar. E encher-me de Ti. Negar tudo o que sou. E ser santo como és. Tomar a minha cruz. E seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir. Me convém diminuir. Pra que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar. E encher-me de Ti. Negar tudo o que sou. O morro não é pior que o frio. E ser santo como és. O Senhor, Jesus disse. Que era melhor ser frio do que morro. Porque o frio significa o inocente. O que não é conhecedor. O que não sabe da verdade. E o morro é o que sabe tudo. Mas faz só o que acha conveniente. Fácil. O que dá. O morro é aquele que tá caducando em Deus. Tá quinhentos anos em igreja. O morro é aquele que já. Tá tanto tempo ouvindo a palavra. Mas não deixa o caráter mudar. Não se entrega totalmente a Deus. Não se rende a verdade. Não encara a verdade. É por isso. Que o Senhor o chamou de miserável. De pobre. De cego. De cego. E de nu. Por isso que o Senhor mandou ele comprar. Ouro. Refinado no fogo. Comprar roupas brancas. Comprar colírio também. Falou, vá às compras. Pega o que você precisa. Você não tá precisando de nada mais do que isso. Você precisa de ouro refinado no fogo. Você precisa de purificação na sua vida. De uma limpeza. Você precisa se vestir de mim. Não do mundo. Nem da sua vontade. Você precisa de visão. Vinda do céu. E não dessa visão mundana. Desse entendimento mundano. Dessa visão. Que saiu da própria cabeça do mal. Porque o mundo jaz no marido. Você vê que o morno é pior do que o frio. Porque o frio. Ele é frio. Ele não sabe nada. Ele vai ter que aprender ainda. Como um dia nós também já fomos. Agora se hoje você não for quente. Você vai ser morno. Porque frio você não tem como ser mais. Você já conhece a verdade. Agora ou você vai ser morno ou vai ser quente. O morno é o mais ou menos. É o cristão acomodado. Conformado com o seu estado decadente. Que ainda tenta se convencer. Que está tudo bem com ele. Porque ele tem isso ou tem aquilo. Ou porque ele faz isso ou faz aquilo. Deus não te quer pela metade. Bota isso de vez no seu entendimento. Deus não te quer pela metade. Deus não te quer pela metade. Deus. Deus te quer inteiro. Se você não for dEle por inteiro. Não vai ser mais ou menos. Que Ele não quer. Ele disse. Não eu. Eu estou pronta a vomitar da minha boca. O morno é vomitado. Gente, se o morno é vomitado Significa que o morno Não vai passar pelas portas do céu Se alguém ainda carrega a teoria maldita De que uma vez salvo, sempre salvo Está correndo um risco grau de parar no inferno Você pode ter tido um encontro com o Senhor Mas se hoje você vive no pecado Se o arrebatamento acontecer, você vai ficar Se você morrer, você vai ficar Os anjos não virão buscar a sua alma Não troca o seu relacionamento com Deus por coisas vazias Não troca Uma pessoa se converte ao Senhor Enquanto ela estiver andando em retidão Ok? Quando ela deixa de andar em retidão Ela pode estar dentro da igreja Mas ela não está em retidão E nós precisamos de Deus o tempo todo Nós vivemos num mundo Onde tudo tem aumentado A imoralidade, a criminalidade A maldade Se nós não estivermos guardados pelo sangue de Jesus Se o sangue de Jesus não estiver sobre nós Sobre os nossos A destruição está por todo lado Para onde você olha há destruição Quem pode nos guardar é Deus E se uma pessoa não tem certeza da salvação E não há como uma pessoa Ela pode até tentar se enganar Mas as obras dela A condição espiritual dela vai dizer Todo mundo pode Lá no íntimo Sabe bem se está ou não Agradando a Deus A pessoa pode até tentar se enganar Mas ela sabe E não é inteligente viver se enganando E o morno é aquele que se engana É o que se engana E eu gostaria que você orasse ao Senhor Orasse ao Espírito Santo Para que o Espírito Santo descesse sobre você E que você fosse queimado por esse fogo Que hoje você fosse purificado Troca essas roupas encardidas por novas Brancas Peça colírio nos teus olhos Você tem que aprender a falar com Deus Eu preciso Eu quero ser santo Eu quero te agradar Eu quero ser purificado Pelo Senhor Me lava com teu sangue Troca essas roupas encardidas por novas Brancas Faça colírio nos meus olhos Derrama do teu fogo E queima todo o mal na minha vida E me purifica Eu quero te agradar É hora de você orar a Deus E falar Eu quero vencer esse comodice Com o vonismo Eu quero vencer essa incredulidade Essa falta de comprometimento Eu não aceito mais viver dessa maneira Eu não quero mais ser mais ou menos na tua obra No teu reino Na tua casa Eu não quero mais ser o mais ou menos em tudo Eu não quero mais viver dessa maneira Eu não quero ser o que se engana Eu não quero ser mais aquele que tem Que está na condição De estúpido e miserável Como diz a sua palavra De cego, de nu O morno é o que se engana Em nome de Jesus Você tem que buscar Deus com força Ó Senhor Eu entendo que eu preciso trabalhar Meu temperamento Meu comportamento Mudar minha fé O meu estilo de vida Eu entendo isso E eu quero mudanças na minha vida Muda minha vida Espírito Santo Vamos embora com o Espírito Santo E diga muda minha vida Espírito Santo Espírito Santo Muda minha vida Muda minha vida Eu não quero viver como ímpio Eu não quero Me apresentar como justo Mas ter obra de ímpio Me apresentar como justo Mas me comportar como qualquer um Aí no mundo Eu não quero isso pra mim Senhor Me ajuda Eu quero ser justo Santo Irrepreensível Temente Eu não aceito ser um morno Eu não aceito viver mais ou menos Eu não aceito viver obcecado por coisas Que estão me levando a destruição Estão roubando a minha comunhão Roubando a minha fé Roubando o meu espírito Roubando a minha vida Roubando o meu relacionamento com o Senhor Eu não aceito isso Eu vou colocar um limite nisso Eu quero te agradar Custo o que custar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ora o Espírito Santo Espírito Santo Eu oro o Senhor agora Meu Pai A tua palavra diz Quem quiser vir após mim Nexe a si mesmo Pegue a sua cruz E siga-me Esse é o maior desafio do cristianismo É negar a si mesmo O maior desafio do cristianismo É esse É negar a si mesmo Mas alguns estão rasgando essa parte da Bíblia O negar a si mesmo O negar a si mesmo tem sido secundário Deixado de lado Como se não tivesse importância Mas não existe cristianismo sem sacrifício Então é hora Senhor Espírito Santo Desça sobre o teu povo Se manifesta com o poder Derrama do teu fogo E queima agora Tudo aquilo que tem roubado Essa pessoa O relacionamento dela com o Senhor Queima Senhor Feche roupas brancas dela Passa colírio nesses olhos Limpa esta vida agora Purifica com teu sangue agora Levanta meu Pai Que essa palavra possa entrar E transformar a vida dessa pessoa Que ela não aceite mais viver Com uma consciência cauterizada Que ela não aceite mais viver se enganando Que ela não aceite fugir da realidade Fugir da verdade Que ela não aceite essa condição espiritual Que ela encare a verdade meu Pai Que a consciência dela Dê sensibilidade a tua palavra Que ela tenha ouvidos sensíveis Venha Espírito Santo Transforma o interior Transforma o caráter Muda essa boa forma de pensar e de viver Ainda que essa pessoa tenha vivido uma vida inteira Do mesmo jeito Ainda que ela tenha andado com caráter deformado Há anos Mas que hoje haja uma transformação Uma mudança no caráter dela Uma mudança no espírito dela Uma mudança nesse interior Que rio de água viva jogue nesse interior Que haja uma mudança e uma limpeza nesse interior Muda agora Senhor Caráteres aqui Muda o caráter de cada um Muda o espírito Muda a visão Muda meu Deus Troca corações Eu oro ao Senhor Espírito Santo Que haja uma mudança nesse dia Senhor E que nenhum que aqui está Aceite Sair daqui vivendo Para viver da mesma maneira que estava vivendo Aquele que ainda está no vício Que coloca um ponto final Chega Na imoralidade Que coloca um ponto final Hoje Ainda que corra o risco E até perder um relacionamento Mas que coloca um limite E diga não Eu vou pagar o preço no Senhor Essa pessoa que ainda estava Senhor Em companhias erradas Em atos errados Que hoje Haja decisão de mudança Aquele que até hoje O Senhor não tem se comprometido De verdade com o Senhor Que haja uma mudança Pai eu não posso ir além disso Só o Senhor pode Eu não posso entrar no coração De ninguém mudar O Senhor sabe que se eu pudesse Eu faria Eu não tenho esse poder Esse poder é seu O Senhor sabe que eu estou aqui Por propósito Dependo do Senhor E prego A Tua Palavra Porque o Senhor me colocou Para pregar Então eu peço Que essa Palavra Possa atingir o propósito Que possa entrar e mudar Converter vidas Que o temor Possa abundar No coração de cada um Um temor reverencial Que é aquele desejo De te agradar E um incômodo Terrível Em te entristecer Oh Deus Entra agora Vai purificando Derrama do teu fogo Agora Espírito Santo Vem Espírito Santo Derrama Vamos receber o Espírito Santo Invoca o Espírito Santo Pensa pro Espírito Santo Vem sobre você Chame o Espírito Santo E diga Espírito Santo Venha sobre mim Espírito Santo Venha sobre mim Vem Espírito Santo Eu preciso do Senhor Me ajuda Tem misericórdia de mim Eu quero ser santo Eu quero te agradar Eu quero teu comportamento Santo Eu quero viver em santidade Na minha mente Dos meus olhos Dos meus ouvidos Eu quero falar Eu quero falar de maneira a te agradar Eu quero coração santo Eu quero uma vida íntegra Eu quero ser diligente Zeloso da sua palavra Me ajuda Me ajuda Jesus Senhor meu Senhor Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Derrama da tua glória Da tua graça Do seu poder Manifesta o teu poder Na vida de cada um Seja cheio do Espírito Santo Seja renovado Do Espírito Seja completamente Renovado E abençoado Do Espírito Santo Que o poder do Senhor Desça sobre você E você seja cheio dele Renovado Renovado Transformado Que a presença de Deus Inunde a sua vida Que haja uma transformação No seu interior agora Que a presença do Senhor Conduza a sua vida Sempre para a direção certa Seja cheio do Espírito Santo Seja dominado pelo Espírito Santo agora Receba o Espírito de vida Receba a vida Receba a vigor Receba a vida Em nome de Jesus Cristo Seja renovado No Espírito Santo Seja batizado No Espírito Santo Em nome de Jesus Você que ainda não foi Batizado no Espírito Santo Receba o batismo No Espírito Santo Em nome de Jesus Seja queimado Pelo Espírito Santo Agora Seja renovado Poderosamente Renovado No Espírito Santo Aleluia Em nome de Jesus Oh Espírito Santo Venha sobre o teu povo Agora E levanta o povo Restaurado Restaura a fé Restaura o Espírito Restaura o interior Dessa pessoa Restaura a fé Restaura a comunhão Senhor Aqueles que perderam A comunhão Com o Senhor Oh meu Deus Que algo Separou do Senhor Que haja uma restauração Da comunhão Agora meu Pai Uma restauração Da comunhão Restaura a comunhão Do teu povo Com o Senhor Agora Eu te peço Vem Espírito Santo E restaura a comunhão O que tinha perdido O relacionamento A comunhão A comunhão Com o Senhor O Senhor É um lugar É um lugar E eu te amo A comunhão Eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo A comunhão A comunhão E eu te amo Me convém me esvaziar E encher-me de ti Negar tudo o que sou E ser santo como és Vai sendo cheio do Espírito Renovado do Espírito E recebo o batismo do Espírito Santo agora Em nome de Jesus O que não tinha sido revestido de poder Seja revestido de poder agora Em nome de Jesus Sejam todos cheios do Espírito Vai sendo cheio do Espírito Vai sendo cheio do Espírito Você que foi batizado no Espírito Santo Seja renovado na língua dos anjos Você que ainda não foi Comece a dar glória, 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 glória A Deus Seja batizado no Espírito Santo agora Sejam todos renovados no Espírito Sejam todos batizados no Espírito Renovados no poder de Deus Receba de Deus doze talentos novos Receba esse revestimento de poder Que o Espírito Santo seja derramado na língua dos anjos do Espírito Santo Receba da sua vida agora Receba a presença de Deus Receba a presença de Deus Receba o Espírito Santo Seja cheio dele Venha Espírito Santo Desça sobre o teu povo Venha Espírito Santo Desça sobre o teu povo agora Vai renovando o teu povo Desça sobre o teu povo agora E renova o teu povo agora Renova o teu povo Restaura a comunhão Restaura a comunhão Santo de Israel Restaura a comunhão Tenha sua comunhão restaurada Tenha sua comunhão restaurada Tenha o seu relacionamento renovado Tenha sua vida espiritual transformada agora Em o nome do Senhor Jesus Levante a sua mão ao céu E diga ao Espírito Santo que você o quer Você o quer Eu quero o Senhor na minha vida, Espírito Santo Eu quero o Senhor na minha vida, Espírito Santo Diga a ele, eu quero o Senhor na minha vida Esqueça do resto, embora que ele E diga eu preciso do Senhor Eu digo que eu preciso do Senhor com toda a força da minha vida Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor, Senhor, Senhor Eu preciso do Senhor na minha vida Desce sobre mim Desce Me convém diminuir Para que o Senhor cresça em mim Me convém me esvaziar Eu me esvazio agora Eu me esvazio agora Eu me esvazio agora Negar tudo o que sou Porque eu preciso receber o Senhor na minha vida E ser santo como és Eu quero ser conhecido Você é cheio do teu Espírito Me convém diminuir Me convém diminuir Para que o Senhor cresça em mim Me convém esvaziar Me convém me esvaziar E encher-me de ti Negar tudo o que sou E ser santo como és Pegar a minha cruz Tomar a minha cruz E seguir-te, meu Jesus Tomar a minha cruz Tomar a minha cruz E seguir-te, meu Jesus Tomar a minha cruz E seguir-te, meu Jesus Não abra os olhos Mas eu quero que você nesse momento Se comprometa com Deus Você que ainda estava no vício Você vai dizer isso pra Deus Eu vou renunciar Esse vício Eu vou renunciar a mentira Você que estava num relacionamento ilícito Diga isso com fé Eu vou renunciar a esse relacionamento Ainda que pareça que eu vou morrer Porque parece que eu não posso viver sem essa pessoa Mas eu não posso viver sem Deus Você que estava na imoralidade Sexo fora do casamento Ilícito Diga a partir de hoje Eu posso correr o risco de perder aquela pessoa Mas eu não vou mais pecar contra Deus Eu me comprometo agora Você que não tinha tempo pra Deus Você vai renunciar coisas da sua vida pra ter tempo pra Deus Você tem que dizer isso agora Eu vou renunciar Seja horas de sono Seja horas de sono Hora de trabalho Pra eu ter tempo pra Deus Eu não vou mais viver assim Eu me comprometo nessa reunião Que eu vou renunciar Horas de alguma coisa Mas eu vou ter tempo pra Deus Eu não sei o que Você tem que dizer isso agora Eu renuncio Eu renuncio Eu renuncio a minha vontade A minha vontade era essa Qual era a sua vontade? A minha vontade era essa Então eu renuncio Eu renuncio a essa amizade Que não tem sido boa pra mim Eu renuncio a esse entretenimento Talvez você é viciado em entretenimento E não tem tempo pra orar Você assiste todos os filmes Vive grudado num computador Ou num celular E não tem tempo pra orar A partir desse momento Eu renuncio a isso Eu vou ter tempo pra orar Agora a partir de hoje Eu preciso trabalhar Mas eu preciso primeiro buscar a Deus Então eu vou renunciar Horas de trabalho Eu vou renunciar Eu vou renunciar o que for preciso Eu vou renunciar A minha carne As minhas vontades O meu eu O meu temperamento Eu vou renunciar o meu eu O meu ego Eu sei que eu tenho um temperamento Orgulhoso, arrogante E eu muitas vezes Não quero me curvar Mas eu renuncio Eu renuncio Eu renuncio As palavras pesadas Eu renuncio Esse meu jeito De conduzir a minha vida Que eu sei que é contrário Eu sei Eu não sei O que Deus está cobrando de você Mas eu quero que você Nesse momento Você que tem fé Levante a sua mão direita E diga Eu renuncio Mais força Eu quero ver Que há força em você Diga pela fé Que você renuncia Eu não sei o que Mas você sabe o que Então levante para o mundo espiritual E diga Eu renuncio Em nome de Jesus Eu renuncio De novo eu renuncio Em nome de Jesus Para agradar ao Senhor Para agradar ao Senhor De novo para agradar ao Senhor Eu decido renunciar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Volte a sua mão Para o seu coração E diga Senhor Meu coração é seu E eu vou cumprir E eu vou cumprir o que eu estou falando Custe o que custar Eu vou cumprir O Senhor me deu vida O Senhor me salvou E o Senhor está me dando oportunidade Para eu fazer melhor E eu vou fazer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Segura a mão aí Eu quero que você faça Você essa oração Dizendo Senhor Eu não vou voltar atrás Eu preciso da tua ajuda Nisso Isso para mim tem É muito difícil E certamente você está renunciando A algo muito difícil Mas você vai dizer Eu vou cumprir Jesus me ajuda Porque eu quero Dar o meu melhor Ao Senhor Eu quero dar o meu melhor Ao Senhor E eu decidi Que é isso que eu vou fazer Em nome de Jesus O morno é o que se engana E eu não vou me enganar mais O morno é o mais ou menos E eu não vou viver Mais ou menos Na tua presença Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigada meu Deus Por esta reunião Por esta palavra Por este dia Por esta oportunidade Por este poder Por todas as vitórias E resultados Que nós já tivemos Daqui hoje Pelos grandes Pelos muitos frutos Que colheremos Dessa reunião Eu te amo demais O Senhor sabe Que te agradar Tem sido a minha prioridade De vida E eu quero te pedir Minha ajuda A continuar fazendo disso A prioridade Da minha vida O Senhor está no centro Da minha vida Te agradar É a minha prioridade E é isso que eu quero Continuar fazendo Obrigada meu Deus Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer